O Museu do Ciclismo Joaquim Agostinho abriu portas a 5 de agosto de 2021, iniciando a atividade do Serviço Educativo no ano letivo 2021-2022. O Serviço Educativo promove atividades lúdicas e pedagógicas em torno do património cultural relacionado com a modalidade do ciclismo para a comunidade escolar, sénior e com necessidades educativas especiais. Todas as atividades têm como objetivo fazer a ponte com as exposições permanente e temporária, onde é contada a história da bicicleta e do ciclismo até ao seu desenvolvimento contemporâneo. O Museu tem como missão promover a mudança de comportamentos e de hábitos sociais na educação rodoviária, a importância da mobilidade e a consciencialização do seu impacto no ambiente e a importância da atividade física e de hábitos de vida saudáveis. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti